Não sei o que vai ficar Não sei o que vai aguentar Eu quero pega, pega A gente não se pega Eu te deixo maluca, eu tô na mente dela Você não vai, não vai, você não já era Quem é uma brincadeira? Faz a minha noite inteira Vou dar uma super rodada Vem que eu tô preparada Quem é uma brincadeira? Faz a minha noite inteira Vou dar uma super rodada Eu 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 vou dar uma super rodada A CIDADE NO BRASIL